Música Beijar na boca é fácil, eu quero é ver sentar Beijar na boca é fácil, eu quero é ver sentar Sentar sua gostosa e fazer eu me apaixonar Beijar na boca é fácil, eu quero é ver sentar Sentar sua gostosa e fazer eu me apaixonar Me apaixonar, ou nova vida Latar música teleporte Você tá machucando, abamba Tá machucando Você tá machucando Você tá machucando Tá ir pra não te ver Você tá machucando você tá machucando Você tá machucando Beijar na boca é fácil, eu quero é ver se tá Se dá sua gostosa e fazer me apaixonar Beijar na boca é fácil, eu quero é ver se tá Se dá sua gostosa e fazer me apaixonar Todo alquim, traça a roupa com a mão Se tá machucando, se tá machucando Se tá machucando, Lucas não gosta Se tá machucando, se tá machucando Se tá machucando, grau batendo o paredão Se tá machucando, se tá machucando Se tá machucando, tá machucando Se tá machucando, se tá machucando Ela vai pra academia, de short e curtiu Que mulher é essa, eu tô ficando maluco Ela vai pra academia, de short e curtiu Que mulher é essa, eu tô ficando maluco Ela faz agachucando, ela vai pra academia, de short e curtiu Que mulher é essa, eu tô ficando maluco Obrigado.